Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário e eu criei o canal aqui com o objetivo de difundir um pouco os meus conhecimentos e ajudar a galera aí que está tentando entrar ou aprimorar o que sabe sobre arte e tatuagem. No vídeo de hoje eu vim fazer o que foi um pedido especial aí de alguns seguidores que é como isolar sua máquina pen. Bem, eu estou aqui hoje com a minha Chayon, como prefiro falar, a gente pode portuguesar um pouco, né? Essa é uma máquina da FK Iron, sensacional, e vocês podem observar que ela está um pouco mais grossinha aqui que eu estou usando uma espuminha para engrossar ela, que é própria para tatuagem. Ela foi feita para ser descartável, mas no esqueminha que eu embalo aqui não precisa ser. Eu vou mostrar algumas outras coisas que podem substituir isso, tá? Eu estou me acostumando, eu gosto de tatuar com a máquina mais gordinha aqui porque isso ajuda a prevenir a tendinite, fica uma coisa mais ergonômica. Fica bom para tatuar ao longo de muitas horas. Tem muita gente que prefere a máquina pen mais fininha, por dar mais precisão, ser mais confortável. Mas já avisando aqui que ao longo de muitas horas de trabalho, ao longo de dias, meses e anos, o grip mais gordo, a mão mais aberta, faz... é melhor, assim, faz mais bem ou menos mal para a nossa saúde, sabe? Então eu vou dar essa dica também de como engrossar a máquina, de algumas maneiras, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Estamos aqui com a Zion, ou Shion, da FK Irons. Já com espuminha, igual eu falei. No caso, eu vou estar fazendo especificamente dessa pen aqui, mas serve para qualquer pen. Eu vou ensinar não só como embalar, mas vou ensinar o raciocínio por trás disso, tá? Precisa das bandagens, né? A fita autoaderente, qualquer marca. E um plástico filme, de preferência esse menor que o aplicador. Aqui eu estou com um cabo RCA e uma fontezinha. A gente também vai precisar do protetor de clipcord para o caso do cabo RCA. Essa aqui é a fonte Lightning Bolt, da FK Irons, tá? Tá até aqui, Lightning Bolt, enfim. Essa fonte, ela foi feita especialmente para essa máquina, então ela se encaixa aqui. Ela até acompanha a curva da máquina, é extremamente leve, vou fazer um review depois. E dispensa a necessidade de uma fonte, de fios, é bem bacana. Enfim. Então eu vou isolar a máquina tanto com essa fontezinha, quanto com o clipcord, que é o mais comum, né? Primeiro passo vai ser isolar a frente dela, a entrada dos cartuchos. Muita gente peca nessa parte, porque querendo ou não o cartucho entra nessa parte menor, mas a gente encosta aqui. E mesmo passando o álcool, é mais correto a gente isolar, né? Mais seguro do que limpar e nem sujar. Então vamos ensinar aqui a nem sujar. A gente vai pegar um pouquinho do plástico filme. E beleza. Isolamos aqui. A partir do momento que está isolado, aqui eu estou fazendo por cima da minha espuma, né? É importante isolar a espuma para que ela também não se torne algo descartável. Quanto mais você isolar, melhor. O correto é isolá-la inteira, tá? Eu não vou fazer aqui, ficou faltando um pouquinho, porque é só para o vídeo que eu estou fazendo isso. Se você fosse usar, eu isolaria mais esse restante aqui com o plástico filme também. Enfim, a partir daí a gente vem com a bandagem. Para substituir a espuma para engrossar, a gente pode usar um EVA comum, que você encontra em qualquer papelaria, dá algumas voltas. Ou você pode usar até mesmo papel toalha. Você dobra o papel toalha, coloca aqui, dá uma colagem com fita crepe, não tem mistério nenhum. E aí a partir daí segue os mesmos passos, beleza? Você pode, esses outros produtos são mais baratos, mais simples, né? O EVA ou o papel toalha. Aí você pode descartar cada utilizada. Ou você pode também isolar e reutilizar, desde que esteja bem isolado, como eu estou ensinando aqui. Eu vou pegar aqui a bandagem maior. E o importante é ela isolar toda essa parte aqui, né? Do gripe, da espuma. E isolar bastante aqui na frente também. Também tensionando o plástico filme. Eu tento isolar até a dobrinha aqui, ó. Que elas são partes diferentes. Aqui roda uma catraca, né? E aqui não. Então eu preciso separar essa parte dessa parte. Não posso passar a bandagem aqui assim. Porque senão eu vou impedir a rotação. Eu preciso que a bandagem fique daqui para cima nessa máquina. Então eu vou, né? Isolar, proteger a margem daqui para cima. Maravilha. Corto com a mão mesmo, não tem muito mistério. Está isolado. O que a gente pode fazer aqui, eu indico pegar um palito de picolé. E aí você dá uma furadinha. Eu vou pegar aqui. O próprio palito de picolé que a gente usa para pegar a vaselina, por exemplo. Você dá uma furadinha. E aí você já tem o buraco para entrar o cartucho. E fica completamente isolado o entorno. Beleza? A maneira mais segura de se tatuar usando uma penha. Agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa bandagem mais fina. Mas poderia até ser com a outra daqui para cima. E eu vou passar ela nesse anelzinho aqui da minha Zion. Ou Zion. Só para dar uma isoladinha e também para deixar mais confortável. Estou duas voltinhas. Prontinho. Beleza. Pode ver que ainda está permitindo a rotação. Belezinha. E aí o que eu vou fazer. No caso do clip cord comum, do RCA. Eu vou pegar meu RCA e vou colocar aqui no protetor de clip cord. Daí a gente vai colocar aqui na máquina. Pronto. Bem colocado, bem pressionado. Aqui a gente tem algumas opções. A gente pode puxar o protetor de clip cord aqui para dentro da máquina. E colocar uma fita crepe aqui. Ou a gente pode passar um plástico filme e isolar toda essa parte. Do vermelho para cima. Nesse caso, vou ver a demonstração mesmo. Eu vou puxar esse plástico para baixo. Só no caso aqui, ele já veio com um buraco. Então a gente tem que aumentar um pouco esse buraco. Pode ser só relaxando. Ou você pode fazer um corte. Pode ser com a mão. O ideal é estar com as mãos higienizadas. Ou fazer isso de luvas. Tá, galera? Estou fazendo dessa maneira porque o objetivo é mostrar o isolamento da máquina. Para não... Então, beleza. Vamos cobrir até metade dessa parte vermelha aqui. O importante, o raciocínio é... A pen tem que estar toda isolada. Né? Com o plástico. E... E sempre podendo rotacionar. No caso, o cabeçote que rotaciona aqui. Em outras penses vai ser mais para baixo. Em outras penses rotaciona aqui em cima. Então, você nunca pode travar o movimento da sua pen. A gente só vai pegar a fita crepe. E prender isso no lugar. Dando uma volta inteira. Porque a fita crepe também vai ajudar a dar uma isolada. A manter mais segura. Beleza. Então, temos aqui a margem super segura. Infelizmente, a bateria do meu celular que estava fazendo a visão de cima acabou. Mas, enfim. Estamos aqui com a máquina super isolada. E a movimentação livre. Isso é o mais importante. Acabou a tatuagem. Vai tirar tudo isso aqui. Jogar fora. Tira essa camada de cima. Tira o plástico filme. E o que estava embaixo do plástico filme, você não necessariamente precisa trocar. Então, no caso aqui, a espuminha. Se você tiver colocado o papel da toalha ou o EVA. Se estava bem isoladinho, não precisa trocar. Agora, eu vou demonstrar no caso de uma fonte sem fio. Que são coisas que estão se tornando cada vez mais comuns no mercado. Então, eu vou voltar um passo aqui. Retirar a fita crepe. E retirar o protetor clipcote. No caso da fonte sem fio, se torna ainda mais simples. Eu faria esse mesmo isolamento até essa etapa. Coloco a fonte sem fio. E eu vou proteger toda a parte da minha máquina que está exposta. E a fonte. Porque eu vou encostar na fonte. Para que ela possa funcionar, né? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o plástico filme e vou isolar daqui para cima. Vou demonstrar. Não precisa necessariamente ficar bonito. Precisa ficar seguro e funcional. Então, está aqui. Está isolado do vermelho para cima. Beleza? Plástico filme aqui em tudo. Terminou de usar. Tira o plástico filme. Tira a bandagem vermelha. Tira a bandagem preta. Tira o plástico filme de baixo. Passa um álcoolzinho. Um álcool 70 na máquina. Sempre bom. Úmido, tá? Não encharca a sua máquina. A máquina não foi feita para ser molhada. E é isso. Está pronta para o próximo uso. Beleza? Bom, espero ter sido útil com esse tutorialzinho aqui. De como isolar uma máquina pen. Isso se aplica para qualquer pen. No caso aqui eu usei a Shion ou Zion da FK Islands. Mas se aplica a qualquer pen. O mecanismo de rotação tem que estar livre para rotacionar. O resto da máquina tem que estar super isolado. Não só com as bandagens, mas com o plástico filme. Independente da ser na camada de baixo ou na camada de cima. Porque a bandagem, gente, ela serve muito. As pessoas confundem isso. Ela serve muito para a gente ter uma boa pegada. Para não escorregar. Para ficar confortável. Mas a bandagem não isola. A bandagem, se você molhar ela, ela molha. O plástico filme, se você molhar, a água cai para fora. E esse é o raciocínio. Sua pen tem que estar isolada com o plástico filme. No caso aqui, está isolada por baixo com o plástico filme. E depois a gente veio com uma camada de bandagem. E aqui tem plástico filme. Beleza? Esse é o raciocínio. Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários, nas outras redes sociais. É só chamar. Aproveita e me segue aí. Se inscreve no canal. Logo, logo vai ter mais informações, mais vídeos. É isso aí. Tchau. Tchau.